Blippi! Vai ser bem legal, você vai querer gritar! Blippi! Uou! Veja! É uma miniatura de moto leve! E veja! Sou eu, Blippi! Eu estou muito animado para brincar com esta moto de neve! Aqui neste lugar tão gelado! Vamos abrir a caixa para brincar com a moto de neve! Oh! Ok! Eu vou deixar a caixa aqui por enquanto, mas volto depois para pegar! Quando terminarmos de brincar com esta moto de neve! Esta moto de neve é da cor laranja! Uou! E ela vem até com um bonequinho piloto aqui! Sim! Ok! Estou quase conseguindo! Oh! Uau! Oh! Prontinho! Saca só esta moto de neve! E as esteiras! Ok! Vamos brincar com a moto de neve na neve! Mas antes de começarmos, eu preciso de roupas mais quentes, porque aqui está muito... frio! Ok! Vamos até ali comigo! Nós já voltamos, moto de neve! Certo! A primeira roupa que eu vou vestir é uma calça especial! E ela é da cor laranja! Ok! Eu vou vesti-la! Uhul! Olha só para mim! Tch, 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 tch! Sim! Minhas pernas já estão quentinhas! Ok! Vamos vestir o resto das roupas! Haha! Saca só isso! Estas são minhas botas de neve! Uau! E elas são da cor azul! Yep! Você me conhece! Azul e laranja! Ok! E aí E aí E aí E aí Você viu que eu caí? Foi divertido! Ok! Agora estou pronto com minha calça laranja e minhas botas azuis. Sim! Agora eu posso andar na neve, posso dançar na neve, e eu posso até ajoelhar na neve. Ok! Vamos ver o que mais temos aqui. Uhuhu! Olha! Yeah! Este é o meu agasalho de neve. É um casaco, viu? Casacos nos deixam quentinhos e devemos usar quando está frio. Certo? Uhuhu! 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 Ah! Não vejo a hora de brincar com a moto de neve, mas antes precisamos nos agasalhar. Você sabe o que está faltando? Eu coloquei meu casaco, minha calça, minhas botas. O que está faltando? Minhas orelhas estão geladas? Sim! Preciso de um gorro! Venha! Uhuhu! Saca só isso! Este é o gorro do Blippi! Viu? B-L-I-P-P-I E veja! Sou eu! Blippi! Uhuhu! Certo? É hora de colocar o gorro do Blippi! Uhuhu! Olha só pra mim! Uhuhu! Meu gorro! Meu casaco! Minhas calças! Minhas botas! Uhuhu! Estou bem agasalhado! Mas espere um pouco! Meu pescoço ainda está gelado! Vamos ver o que mais temos aqui! Oh! Sim! Isso aqui é um pano bem grande e laranja! Uhuhu! Saca só! Isso é um cachecol! Olha como eu vou colocar! É só enrolar assim e depois colocar aqui dentro! Uhuh! Fechar o zíper! Zzzzzzzz! Haha! E agora meu pescoço está quentinho! Sim! O pescoço! Meu corpo! Minhas pernas! 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 Meu pé! Meu pé! Meu pé! Mas e as minhas mãos? Uhuhu! Murr! Vvvvvv! Vvvvv! Vvvvv! Ouvvvvv! Ouvvvv! Vamos dar uma salva de palmas! Ok, estas são minhas luvas! E elas são da cor laranja! Eu adoro as cores laranja e azul! Minhas mãos vão ficar bem quentinhas! Mas agora... Sim! São luvas bem grossas! Ok, eu já coloquei a primeira luva! Agora só falta a segunda! Não dá! E quando eu colocar as luvas, podemos brincar com a miniatura da moto de... Neve! Oh, minhas mãos! Yeah! Uau! Uau! Olha só quanta neve! Uau! Uau! Ok, vamos lá brincar com a moto de neve! Ok, saca só, chega mais Uau, olha só que moto de neve legal As motos de neve tem essas pás aqui na frente Que deslizam sobre a neve E na parte de trás, elas tem essa esteira que faz a moto andar na neve Com uma tração muito forte Pronto? Eu vou construir uma rampa para ela Certo? Ok, moto de neve, você está pronta para saltar? Sim, eu estou, certo? Prepare-se, ela vai saltar até ali 3, 2, 1 Vamos saltar de novo 3, 2, 1 Uau, você viu isso? Uau, esta moto de neve é muito legal Saca só Uau, 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 uau Olha só este lugar É tão lindo aqui Parece um cenário de filme Toda essa neve E as árvores E olha aquelas árvores ali Elas parecem tão pequenas Eu mal consigo enxergar Mas olha aquelas ali Uau Quando chegamos perto As árvores são grandes e altas Mas Quando estão longe Elas ficam bem pequenas Isso é estranho Porque elas são do mesmo tamanho Ei, fique aqui, saca só Veja Eu parecia grande Quando estava aí perto Mas agora Eu estou muito pequeno Porque eu estou bem longe Uau E olha como estas árvores são grandes Vem até aqui Elas são maiores ainda de perto Uau Então Quando você estava longe Você me via bem pequeno Mas agora Eu estou bem grande E as árvores São muito altas Agora que estamos aqui perto Uau Estas são árvores bem grandes E olha aquelas árvores de novo Viu? Aquelas parecem pequenas Certo As árvores são muito legais Mas as motos de neve Ah Também são Tcharam um Uau Uau Certo? Até a próxima! Vai ser bem legal, você vai querer clicar, bebê!